Música Minha vidinha! Tudo bem, meu amorzinho? Vamos de Avon hoje! Vamos de maquiagem Avon, que eu sei que vocês amam. Gente, os vídeos mais visualizados aqui no canal são da Avon, porque nós amamos Avon, né? Somos hashtag, sou Avonzeira, com muito orgulho, com muito amor. E se você gosta da Avon, já começa sentando aí, meu amorzinho, já começa aí, ó. Se concentrando nesse vídeo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque temos playlist da Avon, só com vídeos da Avon aqui. Então, a gente tá sempre trazendo a marca aqui pra vocês. Então já se inscreve, você que gosta, você que ama, você que não vive sem Avon. Você quer Avonzeira? Deixa o like e vamos começar esse vídeo. Já falando pra vocês que quem mandou essa paleta maravilhosa, que foi lançamento na campanha 19, foi a Cintia Multimarcas. Lindeza, muito obrigada, Cintia. Eu acredito que é a paleta, né, gente? Tô aqui falando de paleta, mas eu acho que é a paleta. Foi a Cintia Multimarcas, olha só que coisa mais linda, gente. Vem assim, ó. Tá vendo? E obrigada, Cintia. Já seguem a Cintia lá no Instagram. Os links da Cintia estão todos aqui embaixo, tá? Na lojinha dela, que ela sempre com promoção. O Instagram dela também tá aqui embaixo, que ela tá sempre postando as novidades. Então acho que vale a pena vocês ir lá conhecer. Tá rolando a Black Friday, tá rolando. Então realmente, tem bastante promoção. Eu estive lá, dei uma olhadinha no site dela, na lojinha dela, que tá maravilhoso. Ó, vou abrindo aqui já. Muito linda, eu achei essa apresentação, essa caixa aqui, ó. Prata com preto, achei maravilhosa. Muito chique, inovador. Aí vem até com papelzinho, ó. Aqui tá bom, ah bom, ah bom. Ah, que coisa linda. Paleta de sombra, minhas cores. Olha, que coisa linda. Vamos abrir. Esse aqui é o brilho no olhar. Contém 12 sombras, com 75 gramas cada uma. Também vem num aplicador, tá? E o peso total dele é de 9 gramas. Gente, outros embrulhos, né? Que coisa chique, Avon. Que paleta linda. Olha que coisa chique, gente. Que coisa linda. Ela mandou esses com uns tonzinhos mais, digamos, usáveis. Todos os tons, todo tom é usável, né? Mas pro meu estilo, assim, eu acho que esse é o mais usável. Olha só. Que lindo os tons. Olha que coisa linda, gente. Eu achei maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Vou aqui, dá até dó, né, gente? Dá até dó de me ser. Ele vem com esse aplicadorzinho aqui, ó. Que na minha opinião, pra mim, eu não vou usar. Porque eu passo sombra com pincel. Então, esse daqui, eu não usarei. Talvez, se eu passar alguma coisa aqui embaixo da sobrancelha, ó. Ele seja legal. Mas pra passar a sombra em si, eu não curto muito, tá? Então, eu não vou usar ele, não. Bom, mostrei aqui os tons, né, pra vocês, ó. São esses, como eu já tinha mostrado. Vou aqui colocar... Fazer um pequeno swatch. Ó, como é que ele é, a pigmentação. Como a maioria deles são cintilante, claro que tem uma pigmentação mais ou menos, né? Porque cintilante já tem pigmentação forte por causa dos brilhos, ó. Tá sem fixador, sem nada, ó. Vamos ver os tonzinhos mais escurinhos. Tinha pra minha mão. Os tonzinhos mais escurinhos que são esses daqui, né, ó. Esse e esse. E esse daqui também, vai. É um tonzinho mais nude, né? Ó. Vamos ver aqui. O nude, o mais escuro e o outro. Ó. Tá vendo? Eu achei uma pigmentação aí mediana. Ó, achei uma pigmentação mediana. Não tão forte, mas também não é tão fraca, né? Tá ali na medida. Eu não pensei em nada ainda pra fazer essa... Um olho com ele, né? Eu só vou colocar um pozinho solto aqui embaixo. Pra não ficar caindo na pele, porque a pele já tá pronta. Então, eu vou colocar um pozinho solto. Pera aí que eu vou... Já, ó. Coloquei esse pozinho solto, que não é da Avon, tá? Não é da Avon. Inclusive, a Avon. Demorou pra vocês lançar um pozinho solto, né? Eu acho que tem que ter. Vamos lá. Eu vou começar a fazer um olhinho aqui com esse daqui, tá? Com esse marronzinho aqui, ó. Tá vendo? Ele não é cintilante. Ele é opaco. Então, eu vou tentar fazer um fundinho aqui com ele. Um fundo geralzão, assim. Sabe? Com ele. Só limpar aqui meu pincel. E vou fazer um fundo. Ele não é tão escuro. Acho que em mim não vai aparecer tanto. Tá vendo? Em mim, no meu tom de pele, ele fica claro, ó. Ele não tem aquele fundinho alaranjado, sabe? Pra aprofundar. Se você é clarinho, eu acho que daria mais certo, ó. Ele me ficou meio acidentado. Mas é o tomzinho mais malzinho que tem aqui nessa paleta, sabe? Pra fazer esse tipo de preparação aqui, ó. Seria primeiro aprofundar o côncavo, né? E no nosso tom de pele, eu achei... No quem tiver o meu tom de pele, né? Eu achei que não dá o efeito que eu gosto. Mas tá bom. A gente vai vir com outra sombra por cima. É só pra dar um fundo mesmo, ó. Assim. Eu achei que ficou meio acidentado. Não ficou marronzinho, tá? Mas tudo bem. Agora, eu vou vir com esse daqui, ó. O mais escuro. Pra ver se aparece mais. Com outro pincel. Marron com a pontinha mais gordinha, assim, ó. E aí? Boa o meu pincel, peraí. E vou pegar ele aqui, ó. Ele não esfarela tanto, não. Ó. Tá vendo? E eu peguei bastante, ó. E ele não esfarela tanto, não. Gostei disso. E vou vir aqui, ó. Ó. Tá vendo como é que cai, ó. Por isso que é importante colocar um pozinho embaixo. Porque se cai, depois é só varrer e tá tudo certo. Não mancha a sua pele. Ó. Marcar aqui. Vou fazer num olho com vocês. E depois eu faço num outro sem vocês. Vou subir um pouquinho mais. Tem um outro aqui mais escurinho. Só que ele é opaco. Eu vou tentar vir com ele também. Esse daqui, ó. Tá do lado. Tá vendo, ó. Eu vou vir com ele também. Mais aqui em cima no côncavo, ó. Pra marcar mais. Porque aquele antes não achei que marcou tanto, né. Ó. Depois a gente vai voltar com aquele primeiro, tá? Sim. É a sombra mais escura que tem, né. E eu quero fazer um olho que dê pra vocês conhecerem. Não dá pra conhecer todas as cores, né. Mas pelo menos uma parte delas. As mais interessantes. Que eu acho que são essas mais escurinhas. As mais clarinhas pra fazer um côncavo. Fazer uma iluminação. Ó. Agora eu vou voltar com o primeiro tom. Que é esse... Tipo um café com leite, ó. Ele é tipo um café com leite. Mas bem clarinho. Fé com leite clarinho. Vou fazer aqui em cima. Bem aqui em cima. Só pra tirar o escurão aqui. Dá uma amenizada. Ó. Aqui em cima na sobrancelha. Eu vou querer usar esse lindo aqui, ó. Tá vendo? Ele é muito bonito. Esse daqui. Olha. Esse. Ó. Tá vendo? Vou colocar ele. Pessoalmente ele é mais bonito ainda. Do que o que vocês estão vendo aí. Vou colocar ele na sobrancelha. Aqui embaixo pra dar uma iluminada. Olha. Ó. Tem que ter uma pigmentação boazinha aqui. Ó. Eles não são super pigmentados não. Sabe? Mas é aquilo. Se você quiser colocar um fixador por baixo. Um corretivo por baixo da sobra pra pigmentar mais. Dá certo. Agora se você gosta de uma coisa mais levezinha. Nem precisa de base pra pigmentar, entendeu? Ó. Acho que eu peguei um pouco pesado, né? Amiga. Deixa eu voltar aqui com o primeiro pincel. Mas é bom. Vocês conseguem ver melhor, né? E na pálpebra eu tô querendo usar esse tom aqui, ó. Lindo ele. Maravilhoso, ó. E eu vou colocar com o dedo mesmo. Cadê ele? Aqui. Ele é meio que um rosê, sabe? Vou colocar aqui, ó. Ó. Com o dedo mesmo. Eu acho que o dedo pigmenta melhor. Vocês não acham? Ó. Essa sombra, ela tem mais cintilante do que opacas. Pra quem gosta, tá super na moda, né? Sombras cintilantes. Tudo aqui tem brilho, glow. Tá na moda, é tendência. Ó. Deixa eu apagar essas luzes aqui pra ver se vocês conseguem ver melhor. Pera aí. Conseguem ver melhor assim? Com a luz do dia? Vou tirar esse ponto de baixo, pra vocês poderem ver melhor o olho, né? Agora que já fizemos a parte escura, né? Que a preocupação era a parte escura na pele. Pronto. Pra vocês poderem ver melhorzinho. Assim. Vou passar um lápis na minha linha d'água. Pera só um momento. Vou usar esse daqui, ó. Da Avon True. Nude luminoso. É da Avon também. Vou passar na minha linha d'água aqui, ó. Já falei pra vocês que eu não tô conseguindo usar mais lápis preto aqui, gente. Só lápis nude, lápis bege, lápis branco aqui não. Mas bege e esses nudezinhos assim, eu tô amando. Sim. Aí no cantinho do olho, lá ali na... Onde sai a lágrima, esse cantinho aqui, eu vou pegar... Acho que esse daqui, ó. Esse aqui. Tá? Com o dedinho mesmo, ó. Vou colocar aqui. Ixi, coloquei muito. Vou arrumar, pera. Tem a opção de colocar também um opaco, tá? Sem nada. E aqui embaixo, eu vou vir de novo com um tom mais escuro. Com um tomzinho mais escuro da paleta. Deixa eu pegar o pincel. Vou vir com esse. E vou colocar aqui embaixo, ó. Eu tô gostando. Só acho que eu esperava mais pigmentação, sabe? Mas tô gostando. Eu tô sem a revista aqui. Eu não sei quanto que ele tá custando na campanha 20, mas eu vou deixar aqui embaixo o valor ou uma foto de quanto ele tá custando, pra gente poder ter uma ideia. Ver aí se vale a pena, se vocês acham que vale a pena. Vou pegar aqui um pouco. Assim. O que vocês estão achando desse olho? Vou colocar um pouquinho do café com leite também. Aquele que eu peguei primeiro, esse. Vou colocar aqui, ó. Misturar os dois. Não dá muito efeito esse café com leite no meu tom de pele, gente. Prefiro pegar só o mais escuro mesmo. Pra marcar bem aqui, ó. Mais um pouco do mais escuro. Vou dar mais uma revochadinha aqui nesse cantinho. Ó. Eu vou agora passar um rímel. Vou passar um rímel e volto já com o rímel. Mas, ó. Eu só queria que tivesse menos brilho, sabe? Mas pra quem gosta, vocês vão gostar. Pra quem gosta, vocês vão gostar. Pra quem gosta de coisas bem cintilantes, acho que vai gostar. Tá? Tanto eu queria colocar aqui em cima uma coisa mais opaco. Mas não tem tom mais claro opaco nessa paleta. Os tons claros são todos cintilantes. Então fica meio que tudo cintilante, né? Vou passar o rímel já, vamos. Eles ficou assim com o rímel. O rímel que eu usei foi da Colortrend. Aquele crush. Multi crush, ó. Esse foi o rímel que eu usei. E, ó. Que diferença que dá pra onde a gente passa a máscara, né, gente? Olha só. Claro que eu sou meio careca aqui nesses cílios aqui. Eu tenho mais pelinho nesse do que nesse, né? Que mesmo assim não é quase nada também. Mas eu tenho mais nesse do que nesse. Mas aí a gente dá uma caprichadinha, ó. Passa aqui embaixo também. E ficou assim o olho. O que vocês acharam? Essa paletinha. Então, pra ser fixador, vocês viram, né? Foi só a cor mesmo, pura real, da paleta. Tá? Eu vou fazer o outro olho e já volto. Que daí dá pra você entender melhor, né? Pronto, vidas. Olha, eu terminei o olho. O que vocês acharam? Comentem muito aí embaixo. Olha só. Depois de pronto, passei o rímel no outro olho também. Fiz o mesmo processo nesse olho. O mesmo que eu fiz nesse, eu fiz nesse. Só recapitulando aqui, que eu usei o rímel Color Trend Multi Crush. E o na linha d'água, eu usei da Avon True, tá? Aquele lápis nude luminoso, tá? Foi o que eu usei de fora da paleta, né? E a paleta é maravilhosa, brilho no olhar. Olha, essa linda aqui. Eu não usei todas as cores. Esses três aqui, dá pra fazer um combinadinho bem bonitinho, tá? No olho. Esses três aqui, ó. Esse, esse e esse. Se vocês quiserem uma parte 2 aí, coloquem nos comentários que eu venho fazendo uma... Tentar fazer um olho todo opaco. Uns opacos que tem aqui, que não são muitos, mas eu posso estar fazendo um milagre. Sabe que a gente faz milagre aqui no canal. E eu posso estar vendo como a make dia, tá? Usando só essa paletinha aqui. Então, coloquem nos comentários se vocês querem, que eu já faço essa semana mesmo. E não é só de comentar se vocês gostaram desse olho aqui, dessa make. Eu gostei, gente. Eu achei bem legal. Eu só achei que seria mais pigmentado, tá? Mas aqui vendo depois de pronto, tá? Eu achei ok, porque não tem nenhum pigmento abaixo desse olho. Não tem, tá bom? Só tem mesmo a sombra pura. Então até que ficou bacana, até que ficou legal. Eu gostei, sim. Se você que gosta da Avon, acha que compensa. Eu acho que essa paletinha precisa fazer muitas coisas no olho, muitas makes. Dá até pra usar como iluminador esses daqui, ó. Dá pra usar como iluminador no rosto também, ó. Tá vendo, ó? Ele fica iluminado, ó. Tá vendo? Dá pra usar como iluminador. Então dá pra usar a paleta de várias formas. Olha só que bonito. Ó. Tá vendo? Dá pra usar aí como iluminador. Tem umas meninas que odeiam quando eu passo iluminador aqui no canal. Fala que não fica bom. Ó. Dei uma pesadinha na mão aqui pra vocês poderem ver melhor, né? Mas olha só, tá vendo? Dá pra usar de várias formas, várias formas. Então a paletinha bem versátil é essa brilho no olhar, né? Que se não me engano tem outra também, que eu vou deixar o nome aqui embaixo. Aqui atrás, ó, tem o nome das cores, tá vendo, ó? As cores que tem na paleta, aqui tem o nome. Tá vendo? Na ordem que tá lá, na ordem que tá aqui do outro lado, aqui tá o nome de cada cor. Os mais escurinhos é ametista e o beijo de uva, que eu usei os dois, né? Usei também, deixa eu ver aqui. O café com leite, que é o areia, tá? O café com leite é o areia. Enfim, vem todos os nomes aqui atrás, ó. Que ajuda bastante na hora de fazer a make. Que like se você gostou desse vídeo, meu amor. Se inscreve aqui no canal se você quiser uma parte 2. Comenta aqui embaixo também se você quer uma parte 2. Queremos uma make dia com essa paletinha. Embora essa make que eu tô aqui é uma make noite, mas eu usaria durante o dia também. Se tivesse um evento durante o dia, eu usaria essa maquiagem com certeza. Mas, né, por ter esse escuro aqui, o legal mesmo é usar durante a noite. Se você quiser uma make durante o dia, uma make toda nude, uma make toda cintilante, comentem muito aqui embaixo que eu venho com essa mesma paletinha, tá? Pra gente ver o poder que uma paletinha tem na vida. Obrigada, Cíntia, por me enviar essa paletinha. Eu vou deixar aqui os contatos da Cíntia, vou deixar aqui o Instagram dela. Embora os links estão todos aqui embaixo. Então, vamos lá, segue ela. Faça uma visita especial na lojinha dela, que tem muitas promoções boas, muitas coisas legais. Vale muito a pena vocês lá conhecerem. Um beijo, meu amorzinha, nosso coraçãozinho mais lindo do mundo. Se vê amanhã, amanhã seremos aqui novamente, tá bom? Um beijo e até lá.